Eu preferi nem escrever, eu preferi gravar um vídeo, porque é o seguinte, meu filho foi contratado pela Natura pra fazer a campanha do Dia dos Pais porque ele é um pai de verdade, porque ele é um pai presente, porque ele é um pai que sustenta, porque ele é um pai que ama, porque ele é um pai que cuida do seu filho, é um pai que protege a sua mulher, é um pai que está do lado do filho e da mulher ao mesmo tempo, é um pai de verdade. Então vocês que não estão gostando que ele tenha sido contratado pela Natura pra fazer essa campanha do Dia dos Pais, me desculpem, mas eu sei a educação que eu dei pro meu filho e eu sei muito bem que ele é um pai de verdade. Eu espero que nunca mais alguém venha determinar quem eu sou e o que é melhor pra mim, porque só eu posso saber disso. A modernidade chegou, o novo sempre vem, é melhor se acostumar, porque o planeta é outro. E se você acha que o fato de eu ser uma mulher trans e o Tami ser um homem trans, se designar como homem, é muito pra você, pede pra descer, porque o mundo mudou. Essa é a tal da modernidade, graças a Deus, porque ninguém, nenhum governante pode dizer pra mim o que é melhor pra minha vida e como eu devo prosseguir a minha vida. O trabalho dos governantes é outro, é cuidar da população, especialmente a população carente. Então, o Tami, como nós já sabemos, vai ser garoto propaganda de uma grande marca de cosméticos, a qual eu dou parabéns. Ele é o cara, o Tami é o cara. E algumas pessoas, como Eduardo Bolsonaro, por exemplo, entre outros, né, Silas Malafaia, não conseguem assimilar, isso é demais pra eles. Sabe por quê? Porque são conservadores, no pior sentido da palavra, e retrógrados. Ou seja, não conseguem avançar e acompanhar a evolução dos tempos. Estão acostumados com o conceito de que homem tem que ser macho. Mas macho, cachorro também é. Eu acho, meninos, que é o contrário. São os machos que precisam aprender com o Tami o que é ser homem. E sim, ele é pai. Aceitem. Sabe por quê? Porque tá cheio de criança abandonada por heterossexuais. Que foram lá, fizeram seus filhos, e não tiveram capacidade de sustentar, de cuidar, de honrar as cuecas que vestem. É esse tipo de homem que vocês aprovam, né? E tem gente que tá preocupado se não vai mais fechar de comprar a Natura. Não compra a Natura. Mas o Boticário também já fez campanhas com gays. Meus amores, vamos parar de ser hipócritas. Todo mundo vai comprar a Natura. Vocês estão incomodados? É porque meu filho é um exemplo de pai. Bom, o Eduardo Bolsonaro escreveu assim. Mulher como garota propaganda do dia dos pais. Depois, homem para o dia das mães. E quem falar o contrário já sabe, né? É gado. É pessoa raivosa. Discurso de ódio e fake news. Olha, Eduardo Bolsonaro. Claro, ser homem é ser ético. E não impor a outro o que você não gostaria que impusessem a você. Você quer entender? Usa a sua empatia. Eu vou te dar um exemplo. Tente ser gay, Eduardo Bolsonaro, por um dia. E me diz se você consegue. Você não vai conseguir. Só que aí você vai entender como é que a gente se sente. Se você me pedisse para ser homem, heterossexual, por um dia, eu jamais seria. Sabe por quê? Eu nasci assim. Sabe por que vocês acham, gente como você, como o Silas Malafaia, todos esses seguidores, assim, ó, pensam isso da gente? Porque vocês estão tão acostumados a verem dois homens se matando, que quando veem dois homens se amando, até estranhem. E dois homens se amando é a nascente desse preconceito que não deixa vocês aceitarem que eu determino se eu sou homem ou se eu sou mulher. Eu que sei disso. É o Tami que sabe se ele é um homem e que homem. Ou é uma mulher. Não, não é uma mulher. E o Silas Malafaia, por sua vez, escreveu. Vamos boicotar a natura. Coloca uma mulher para fazer papel de homem no dia dos pais? Isso é uma afronta aos valores cristãos. Nem todo mundo é cristão. Tem países que nem seguem o cristianismo. E tem gente que não sabe nem quem é Jesus. Bem a sua cara, hein, Silas Malafaia? Porque você é bem desses que não sabe o que é o amor. Logo, você não sabe o que é Jesus. Porque Jesus é amor. Você precisa praticar a sua tolerância, a sua empatia, e aprender a ficar no seu lugar. Cuida de você e do seu rebanho. Não vai querer exorcizar a vida dos outros. Porque o Tami não vai deixar de ser este homem só porque você quer. Eu não vou deixar de ser essa menina só porque você não aceita. Vocês dizem tanto, vocês debatem tanto a nossa vida, vocês pregam tanto contra a gente, contra a classe LGBTQIA+. Mas o número de pessoas assumidas e felizes só cresce. E sabe por que cresce e vocês ficam achando que as pessoas estão virando gays? É porque elas estão se assumindo. Elas estão percebendo que armário é lugar para guardar coisas. E não pessoas. Elas estão arrombando as portas, escancarando as suas vidas, sem medo de ser feliz. E sem esse papo de cristão e de que nós vamos para o inferno. Porque vocês já fazem da nossa vida um inferno. E é hora de nós, que somos pessoas modernas e amorosas, nos unirmos contra esses males. Dar apoio a quem realmente levanta a voz da diversidade. E não se enganem, a diversidade é uma máquina que faz o mundo girar em perfeita harmonia. Se cada um cuidar da sua vida, e olha como é simples, já está tudo certo. E cada pingo no seu i. Cada coisa no seu lugar. Cada um no seu quadrado. Mas graças a Deus, nem todo mundo é tão tapado assim. A ponto de não querer entender que é só deixar cada um se responsabilizar por si. Parar de julgar as pessoas, parar de condenar. E aí parar de plantar o ódio. Porque essas pessoas não conseguem entender que elas estão plantando o ódio. Ao invés de unir os povos, que seria a obrigação de um cristão malafaia. O discurso de vocês planta o ódio e o distanciamento das pessoas com Deus. Mas nós estamos aqui para tentar salvar algumas vidas. No final das contas, a gente põe na balança, já que vocês adoram fazer uma troca. Uma barganha com Jesus, né? Vocês plantam sempre a ideia de que, dê isso que Jesus te dá aquilo. Faça assim que Jesus te dá aquilo. Que Deus te recompensa. Nós não fazemos por recompensa nenhuma. A gente faz por amor. Por um mundo melhor. Tem outras pessoas que fazem as coisas por amor. E elas também merecem ser citadas aqui. Olha que delicinha, gente. Olha que bom. Vamos lá. A Gabriela Priori escreveu assim, ó. Tantas crianças, filhas de homens cis-heterossexuais, precisando de um pai como Tami. Se todos os pais fossem como Tami, não teríamos tantas mães solo. Tantas crianças abandonadas. Tenham vergonha na cara. Isso é um recado direto e a gente já sabe pra quem, né? A gente acabou de ver. O Bruno Galeasso, que amorzinho, gente. Cada dia me apaixono mais por esse ser de luz. Ele escreveu o seguinte. Fico assustado com a intolerância porque passa o Tami e todas as pessoas trans do Brasil. Você não faz nem ideia, Bruno. Todo carinho aos que enfrentam diariamente essa batalha. Ai, tô apaixonada por você. Você é um amorzinho, né? E tantas outras pessoas se manifestando a favor dele. De que lado você está? Do lado das pessoas que só querem viver em paz e serem felizes? Do lado do Tami, que é um homem ético, fiel, educado, amoroso, um filho maravilhoso, que só quer ser feliz e ter uma família, como ele mesmo disse? Ou você está do lado do intolerante, que além de não aceitar, também não respeita? Eu só tenho isso pra te dizer, mas nada. Que feio. Gente preconceituosa, gente que não sabe enxergar o direito do outro. Gente que, na verdade, deveria estar cuidando da sua própria vida. Que coisa feia, né? A gente, num momento tão difícil como essa pandemia, ficar preocupado porque o meu filho transexual está representando o dia dos pais pela natura. Que feio. Muito feio. Fico triste. Só lamento dessas pessoas não poderem ter na família um exemplo de pai como o meu filho é. Filho, você está de parabéns. Você está quebrando barreiras. Você não nega que é meu filho. Filho, é isso aí. E eu estou do teu lado, pro que você quiser. Eu estou do teu lado pra te apoiar nesse dia dos pais, que vai ser o dia dos pais mais lindo das nossas vidas. Não é só da sua, não. Das nossas. Exemplo. Exemplo de homem. Exemplo de pai. Te amo. Olha, é importante você saber que você pode não entender. E a gente consegue te compreender. Mas você precisa minimamente respeitar os outros. É esse o mundo perfeito. Não se enganem. Cada um cuida da sua vida. Tchau, pessoal.